Mais um vídeo começando no canal e hoje meus amigos e amigas eu vou mostrar as minhas possíveis últimas compras que eu fiz aqui no nosso queridíssimo AliExpress Que pra quem não está sabendo, nesse último dia 15, no domingão, já entrou em vigor essa remessa conforme Que é basicamente, ó, me paga aí seu trouxa e não compra nada Compra no Brasil, compra mais caro, senão você vai pagar 3 vezes mais E como eu já estava ciente dessa nova lei que ia entrar em vigor aí no dia 15 Que que eu fiz, cara? Eu me antecipei e fiz algumas comprinhas aqui, ó, no AliExpress Que eu vou mostrar, já, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e bora conferir minhas últimas comprinhas Que se liga só, rapaziadinho, ó, eu comprei esse Marvel Legends, isso aqui, ó Braid, cara, Caçador de Vampiros, ó, que tá bem legal, tá bem bonitão, ó Comprei este carinha aqui Também comprei, cara, esse aqui, ó, que eu tenho muita sorte, cara, se liga Vou mostrar aqui mais detalhes, ó Cara, eu paguei nesse menininho aqui, ó, comprei duas unidades, cara Uma é minha, uma eu vou vender e a outra eu vou colocar na minha coleção Que se liga, ó, eu paguei 290, cara Olha pra quanto que vai, mano Mano, vai pra 615 reais, cara Só te imposto, ó, 296, cara Mano, é absurdo isso aqui, cara, é uma sacanagem Mas enfim, ó, eu comprei também esse Iron Maider aqui, ó Essa action figure da NECA Que, mano, ó, que eu achei bem legal, cara Demoninho aqui satânico, ó O Edge, cara, essa cabeça aqui, mano, achei muito louca E se liga, ó, ela ainda não fica tão cara, ó, se liga Só 46 reais de imposto, cara Que, lógico, é muito, cara, mas não fica tão cara, não E comprei também, ó, outro Breit, Caçador de Vampiros, ó Paguei 238 Esse aqui, eu comprei também esse pack aqui, ó Que tá bem legal, cara Eu paguei nele, ó 244 reais Olha agora quanto é que foi Cara, continua 300 reais, mano Tá bem legal, hein E pra finalizar aqui minhas comprinhas, cara Eu peguei esses dois aqui, ó Comprei esse Batman E essa motoquinha aqui, ó Se liga só Olha que legal, mano Comprei essa motinha aqui, ó E pra combinar, né Pra ficar bonito, cara Eu peguei o Batman também, mano Se liga só Cara, ele não tá tão caro, ó Ele ainda tá valendo a pena Quem tiver interesse, ó Se liga só Vem aqui pra comprar, ó Tá 230 Tá 230 Ele tá no precinho legal E então foi isso, meus amigos e amigas Ó, as minhas possíveis últimas compras no AliExpress, cara É triste, né Que, infelizmente, é isso, né, cara O governo colocou no nosso Bumbum Com a desculpa aqui Não tem que comprar no Brasil, cara Só que no Brasil é mó caro, velho Mas fazer o que, né Tamo junto aí, rapaziada Se você tiver alguma dúvida Mandem aqui nos comentários Lembrando que Quando chegar esses carinhas aqui, ó Vou fazer um box Tudo no canal Vou mostrar todos em detalhes Se eu for taxado também Vou mandar no canal Vou mostrar tudo, cara Então é isso Deixe seu like mais uma vez Comentem aqui se você tiver dúvida E até uma próxima E aí E aí E aí Obrigado.